Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui hoje com as meninas pra falar com vocês um pouco sobre o tema que surge bastante, na verdade é o tema que mais surge no meu canal, é o tema que mais surge por pessoas que me mandam mensagem no Facebook, no Instagram, no Youtube, enfim, brigas entre cães na mesma casa, tá? Eu não sei quantas vezes eu fiz vídeos sobre esse assunto e é semanal, acho que desde que eu comecei meu canal nunca recebi tantas vezes a mesma pergunta, eu acho que o que chama bastante atenção em situações como essa é a falta de instrução do público em geral em relação a como viver com dois ou mais cães, eu já fiz alguns vídeos em relação a isso, já fiz alguns vídeos chamando atenção sobre a questão de viver em grupo, tem um vídeo chamado Tem uma matilha pra você, se é um vídeo legal, é importante também, mas eu acho que o que a gente tem que falar aqui não é de como resolver o problema de brigas entre cães na mesma casa, eu acho que o assunto aqui é diferente o assunto aqui é porque as pessoas que não entendem ou não sabem muito sobre cães ou não tem um conhecimento um pouco na verdade não é nem mais aprofundado né, deveria ser um conhecimento básico pra todo mundo que tem cachorro mas entender um pouco sobre a questão de comportamento canino, porque que essas pessoas estão tendo dois ou mais cães e assim, se a gente procurar e pesquisar, por isso talvez eu seja uma pessoa tão enfática em relação ao meu discurso sobre socialização, talvez por isso eu chamo tanta atenção e faço tantos alertas em relação a socialização, essa questão de um parque, todo mundo mexer com os cachorros na rua e todos os cachorros brincando, a coisa é muito mais complicada do que isso gente, de verdade eu não sou contra as pessoas terem grupos de cães, de forma nenhuma eu tenho mas eu acho que com certeza não é pra todo mundo e com certeza não é o primeiro passo, tá quem nunca teve cachorro, quem tá começando a ter uma vida com cachorro, até quem já teve cachorro mas nunca necessariamente estudou um pouco mais sobre isso chame ajuda profissional, chame, estudem um pouco mais, talvez estudem mais até antes de ter o primeiro cachorro faz toda a diferença a realidade gente, é o seguinte, cachorros estão morrendo literalmente, todos os dias dentro de casa, dentro de casas com conta de brigas quando não morrem se machucam de verdade são cachorros que tem uma vida péssima e isso não precisa acontecer isso só acontece porque a maioria da população comprou um discurso utópico sobre socialização sobre o cachorro precisa ter um amiguinho em casa o segundo cachorro vai ser a companhia do primeiro cachorro e as pessoas esquecem que tem todo um processo de educação a ser feito pra que isso funcione isso é muito grave gente, de verdade é muito grave eu cada vez mais fico preocupada com isso cada vez mais eu vejo o efeito disso é semanal eu poderia ter um canal só pra falar sobre isso de verdade uma quantidade de mensagens e perguntas que eu recebo todos os dias sobre, ah, meus cachorros brigaram como é que eu faço pra consertar meus cachorros brigaram como é que eu faço pra resolver é muito mais complexo do que isso, tá? tem milhões de variáveis e eu acho que a gente realmente tem que abrir esse diálogo e começar a falar francamente sobre isso é muito complicado os cachorros tão pagando com a vida e a gente realmente tem que revisar esse conceito de socialização esse conceito de convivência com o cachorro porque a coisa realmente tá ficando muito difícil então pessoal, pra complementar é o seguinte a solução não tá em nem eu e nem todo mundo vim aqui simplesmente falar como resolver porque todos os casos de brigas entre cães e a mesma casa tem várias variáveis dá pra gente generalizar e falar sobre uma série de coisas que é mais disciplina uma vida mais equilibrada mais direção mais educação pros cachorros mais treinos mais práticas diárias que vão ser produtivas pra esses cães mas eu acho que a raiz realmente do problema tá na opção tá na opção de nós humanos de por que que a gente pega tantos cachorros e por que que a gente pega esses cachorros sem necessariamente saber o tamanho da responsabilidade que a gente tá assumindo a vida com cachorro é uma vida que que exige uma série de coisas tá exige uma série de compromissos a longo prazo tá não é só ter o cachorro colocar ele em casa encher de amor e carinho e achar que tudo vai dar certo não é assim tá eu vejo todos os dias as pessoas tendo dificuldades com as coisas mais simples tá então o segundo cachorro só vai dobrar o tamanho desse compromisso e vai exigir de você ainda mais disciplina pra fazer acontecer e pra fazer dar certo tá eu fico muito triste de verdade quando eu vejo as mensagens e os relatos das pessoas com esses cachorros se machucando quase se matando muitos cachorros ficam com com a memória dessas experiências se tornam cachorros cada vez mais difíceis de conviver e eu acho que a gente precisa de mais instrução do lado humano sim cada vez mais tá então assim o mito os mitos por trás da socialização a ideia de que todos os cachorros tem que viver juntos estar juntos o tempo todo isso é perigoso é muito perigoso tá eu vejo e eu tenho certeza que muitos de vocês veem situações eventualmente dessa por aí principalmente vocês que são profissionais da área então vamos começar a pensar nisso de uma forma um pouco mais objetiva e racional e vamos começar a instruir o público em geral cara de verdade assim se vocês gostam de cachorro se vocês realmente gostam desses animais o papel de vocês é instruir as pessoas façam vídeos escrevam artigos falem sobre assento quanto mais gente sobe essa informação melhor quanto mais gente se interessar pela parte do treinamento comportamento melhor porque quem se beneficia no final são os cachorros então se o seu coração aí tá com os cachorros se você realmente gosta você tem que fazer essa parte cara se a gente não educar a população assim o destino não é nem um pouco bonito que vem pela frente pra esses cães que vem por aí tá é muito cachorro brigando dentro de casa são muitos cachorros se machucando e o fim desses cachorros não é bacana tá gente não é então se você tá numa situação como essa se você tem dois cães da mesma casa que brigam separe os dois e chame a ajuda profissional presencial faça alguma coisa agora não deixa a coisa acontecer se você não tem como investir comece a aprender sozinho tem mais do que informação suficiente por aí na internet pra você colocar certas coisas em prática então não deixe o quadro escalar tá gente pelo amor de Deus esse é um alerta importante vamos estudar as pessoas cara se não os cachorros sempre vão pagar o preço mais alto